Eu sei que já tô chato, tô sentado aqui, desde as quatro Já são onze e meia, mas aguenta aí, traz minha saideira que eu já vou sair Garçom, senta aqui, sei que não me conhece, mas deixa eu falar Tá vendo essa mulher aqui no meu celular, é por causa dela que eu tô no bar Põe na conta dela, todas as doses que eu já virei As noites mal dormidas que passei, é sua obrigação, cobra comissão Põe na conta dela, cada vexame que me fez passar Cada lágrima que ela me fez rolar, cada copo no chão Garçom, senta aqui, sei que não me conhece, mas deixa eu falar Tá vendo essa mulher aqui no meu celular, é por causa dela que eu tô no bar Põe na conta dela, todas as doses que eu já virei As noites mal dormidas que passei, é sua obrigação, cobra comissão Põe na conta dela, cada vexame que me fez passar Cada lágrima que ela me fez rolar, cada copo no chão Garçom, senta aqui, cobra comissão Todas as doses que eu já virei As noites mal dormidas que passei, é sua obrigação, cobra comissão Põe na conta dela, cada vexame que me fez passar Cada lágrima que ela me fez rolar, cada copo no chão Garçom, senta aqui, cobra comissão Cada copo no chão, garçom, senta aqui, cobra comissão Põe na conta dela Põe na conta dela, cada copo no chão, garçom, senta aqui, cobra comissão Tchau